Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, mais conhecido como TDAH. A síndrome hereditária causa distração, esquecimento e inquietude. Em sala de aula, o sofrimento para o portador é ainda maior. Por isso, esses alunos contam, na maioria das vezes, com um acompanhamento especial ao longo da vida. Em Minas Gerais, um estudante de biologia que sofria desse transtorno reprovou duas disciplinas. Pediu uma nova chance à instituição, mas não conseguiu. Veja o porquê na reportagem. A bateria, para mim, além de uma profissão, é uma válvula de escape. Não porque eu vou lá e canso porque eu estou tocando, não. Mas é porque eu vou lá e meio que é um universinho paralelo. É um lugar onde eu já montei tudo o que eu tinha que montar, já está tudo pronto, então eu faço o que eu tenho que fazer. Mas já pensando que na hora de desmontar e ir embora para casa, vai ter que conferir de novo. Vai ter que conferir. Amaro se refere ao material de trabalho. Tambores, pratos, baqueta. Cada apresentação exige atenção redobrada. Isso porque o baterista tem déficit de atenção e hiperatividade. E costuma deixar para trás partes do instrumento. Bem-humorado, ele conta como conseguiu se adaptar. Ah, eu sei que eu tenho esse problema. Vou esquecer alguma coisa? Ixi, faz um checklist. Não custa nada. Pô, eu sou baterista. Olha o tanto de coisas que eu tenho que carregar. Já aconteceu de eu chegar no lugar que eu vou tocar e falar assim, pô, esqueci os pratos. Ou esqueci as baquetes. Como eu vou trabalhar? O que eu ia ganhar tocando, eu já gastei de gasolina para ir voltar duas vezes, entendeu? A doença conhecida como TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é menos comum nos adultos. Atinge 2,5% da população mundial. Nas crianças, a incidência é o dobro, 5%. Mas nem sempre é fácil detectar o distúrbio sem a ajuda de um profissional. Na escola me distraía muito, cara. Amaro, olha pra frente. Amaro, para de falar. Amaro, presta atenção na aula. Amaro, tu já fez sua tarefa? Já acabou a lição? Isso ouvi frequentemente. E hoje eu vejo que as pessoas têm mais visão pra isso, né? Antes talvez eu fosse só um menino espoleta, ou mal criado, ou sem modos, né? Ou tipo, não sabe se comportar. Mas não era, cara. Era muito mais sério, muito mais profundo do que só um garoto que não gosta de estudar. Com a ajuda de remédios, terapia e uma boa dose de organização, Amaro consegue manter os compromissos em dia. Casado, pai de dois filhos, o músico ainda faz faculdade de publicidade e propaganda. E conta que voltar a estudar ficou mais fácil depois de descobrir a doença. Logo no começo do semestre, se é um professor que eu não conheço, eu espero todo mundo ir embora e falo, professor, senta aqui rapidinho, você tem cinco minutos. É melhor, tanto pra instituição quanto pro próprio aluno, já admitir logo, sentar com o professor, porque o professor, cara, ele é o único elo que você tem entre o conteúdo e o que você realmente vai aprender, cara. Então, tipo, é ele que te liga o conteúdo. Então, ele sabendo que você tem um problema, uma disfunção qualquer, uma condição qualquer, certamente ele vai te atender melhor. Admitir o transtorno psiquiátrico ainda é um tabu para muita gente, com medo do preconceito e da discriminação a quem prefira esconder a doença. Em Minas Gerais, um estudante de Biologia da Universidade Federal de Alfenas só comunicou à instituição que tinha TDAH e bipolaridade no último semestre do curso, depois de ter sido reprovado em duas disciplinas. O estudante de Minas Gerais argumentou ainda que sem o diploma perderia a vaga no programa de mestrado e alegou ter direito garantido em lei a uma nova avaliação individualizada, por causa dos distúrbios psiquiátricos. O pedido foi negado pela instituição e o impasse foi parar na Justiça. Na ação, a Unifal explica que o pedido de avaliação especial foi feito fora do prazo, depois da aplicação das provas regulares e após o encerramento do ano letivo. O procurador federal, Fábio Comelli, lembra que o aluno, com déficit de atenção e hiperatividade, tem direito ao acompanhamento diferenciado durante o curso, mas ele explica que esse atendimento deve ser solicitado logo no início das aulas. Se é necessário um acompanhamento, esse acompanhamento tem que vir desde o início, então é importante que o pedido seja formulado no início do semestre, e não no meio, muito menos, após encerrado o semestre e com reprovação que denota, na verdade, o interesse de tentar salvar um semestre perdido, em razão da aprovação no mestrado, onde ele precisava concluir o curso para poder ingressar na pós-graduação em caráter estrito senso. Já em primeira instância, a Justiça Federal negou o pedido de revisão das provas, mas garantiu ao estudante o direito de refazer as disciplinas com acompanhamento especial. Mesmo assim, ele apelou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. Os desembargadores afirmaram que não houve ilegalidade na aplicação das provas e mantiveram a sentença da Justiça Federal Mineira. Ele pode realizar novamente as duas disciplinas nesse regime diferenciado, com base na documentação dos laudos médicos que foram juntados, e realizar todas as provas com acompanhamento, de uma forma diferenciada, de acordo com o que a instituição já oferece. Com 30 anos de experiência no assunto, o presidente da Associação Psiquiátrica da América Latina reforça a importância do tratamento adequado. É claro que isso leva a prejuízos, e é claro que essas pessoas precisam de ajuda, essas pessoas precisam ser tratadas. O tratamento do TDAH, ele baseia-se em o uso de medicamentos específicos para TDAH, psicoterapia e abordagem psicossocial, que é a mudança de estilo de vida para a pessoa. E aí vem outras abordagens também, que é alimentação adequada, alimentação sem estimulante, que é extremamente importante, atividade física diária. Então, na verdade, é um gerenciamento de vários fatores que podem influenciar no tratamento, no resultado do melhor tratamento. Tratando, é vida plena. Além do tratamento adequado, bom humor e informação ajudam a Maro a superar as dificuldades do dia a dia impostas pela doença. Acho que os passos são o seguinte, identifica, se você tem, aceita que dói menos, faz o que você tem que fazer medicamentosa ou não, ou com um médico ou não, e aí você passa a achar maneiras de se organizar. Se eu posso dar um conselho para todo mundo é se antecipe sempre. Porque se você já sabe que tem o TDAH, quanto mais antecipado você puder estar, melhor para você em qualquer âmbito. Para saber mais informações sobre o transtorno de déficit de atenção, anote este site.